Olá, meus alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, estão preparados para mais uma aula de matemática dessa semana? Isso mesmo, gente. Essa semana a gente só vai ter duas aulas de matemática, a gente já teve uma e agora outra aula de matemática. E a gente vai finalizar aí as fichas de atividades das páginas 61 a 66. Só ficam faltando essas, tá certo? Então vamos lá. Olha só, galerinha. A primeira questão, inicia aí na página 61, ele diz o seguinte, ó. Um interessante aplicativo é o de corridas. Geralmente, ele marca o trajeto que faz andando, correndo ou de bicicleta. Além do aplicativo, informa a distância e o tempo que você levou para percorrer o trajeto. Veja o que o aplicativo marcou em relação ao trajeto a seguir. Então, ele marcou aqui o número de passos dados, a quantidade de quilômetros percorridos e o tempo, em média, gasto a cada um quilômetro, que é de 5 minutos e 8 segundos por quilômetro, em média, tá, gente? Então, com base nessas informações, ele pergunta o seguinte, ó. Quantos metros... Aliás, antes ele traz a informação importante. Esse corredor deu 3 voltas em torno de Batesa Park, na cidade de Londres. Quantos metros o corredor percorreu? Então é só a gente olhar aqui, não é? Então a gente tem a informação que ele percorreu 11 quilômetros e 900 metros. Esse 9 aqui vale 900, tá bom? 1 quilômetro. A gente já sabe que equivale a 1.000 metros, não é isso? Então 11 quilômetros vai ser 11 vezes 1.000. Quanto é 11 vezes 1.000? 11.000 metros. Mais o 9 daqui representa 900. Então 11.900. Como é que vai ficar aqui? 11.900 metros, ok? Letra B, quantos metros tem em cada volta? Gente, ele percorreu 3 voltas. Então é importante a gente destacar aqui na informação, ó. 3 voltas. Então esse total aqui é o correspondente a 3 voltas. A gente quer a quantidade em metros de apenas 1 volta, de cada volta. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Vai pegar o total, que é 11.900. E vai dividir por 3 voltas para descobrir o total de uma volta só. Então vamos lá. 11 dividido por 3. E aí, gente? Se for 4, vai passar, vai dar 12. Então vai ser 3. 3 vezes 3, 9. Eu tenho 9 para chegar a 11. Preciso de 2. Desce o 9. 29 dividido por 3. Dá quanto, gente? Aí, 9, não é? 9 vezes 3, 27. Para chegar a 29, sobra 2. Desce esse zero. 20 dividido por 3 vai dar... 6, não é? 6 vezes 3, 18. Para chegar a 20, sobra 2. Desce o próximo zero, ficou 20. 20 dividido por 3, novamente, vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Para chegar a 20, resta 2. Então, a quantidade em metros de cada volta percorrida fica de aproximadamente 3.966 metros. Por que aproximadamente? Porque essa aqui não foi uma divisão exata. Ainda sobrou 2 aqui. Está certo? Vamos agora para a página letra C. O número 5.08 indica que o corredor percorreu aproximadamente 5 minutos por quilômetro. É aproximadamente, tá, gente? É importante a gente ressaltar isso. Dê uma estimativa para a quantidade de tempo que o corredor levou para realizar o percurso. Gente, se eu sei que para percorrer 1 quilômetro ele usou 5 minutos, ele gastou, na verdade, 5 minutos, em torno de 5 minutos, porque aí passa 8 segundos. Quanto tempo levou para ele percorrer tudo isso? Como é que a gente vai fazer, gente? O 11,9 daqui. Ele não, a gente não pode aproximá-lo de 12 para ficar uma conta exata, não é? Então, digamos que a gente vai arredondar aqui para 12 quilômetros. Quantas vezes, se eu multiplicar o 12 vezes 5 vezes, que é a quantidade de minutos gasta em cada um, vai dar quanto? 5 vezes 2, 10, põe o 0, sobe 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6, 60. 60 minutos. 60 minutos é o mesmo que 1 hora, não é isso? Então, a estimativa de tempo gasto para percorrer foi em torno de 1 hora, certo? Segunda questão. Júlio, Carla, Pedro e Daniela fizeram uma competição de bicicleta. Combinaram pedalar durante 20 minutos. Ganharia aquele que percorresse a maior distância com a bicicleta. Veja a seguir como cada um marcou a distância percorrida. Então, nessa tabela aqui, gente, vocês podem observar que há o número das crianças, não é? E há a quantidade que cada um percorreu, ou em metros ou em quilômetros. Eu sugiro a vocês que antes de iniciar contas desse tipo, a gente transforme essas unidades aqui de medidas em uma só. Então, como tem mais metros aí, a gente pode transformar tudo em um único só. Como assim, tia? Dessa forma. Esse 3.300 metros já está ok? Esse daqui, gente, 3,3 quilômetros, não é o mesmo que 3.300 também? Então, esse aqui corresponde também a 3.300, tá? O 3.266 está ok, está em metros. E o 3,4 quilômetros é o mesmo que 3.400 metros. Não é isso? A gente não sabe que um quilômetro corresponde a mil. Então, 3 quilômetros, 3 mil. Ok? Aí, agora fica mais fácil para a gente resolver. Quem ganhou a corrida, gente? Quem tem o número maior? Quem é que tem o número maior aí? A gente for observar na tabela. Quem tem o número maior é esse aqui, 3.400. Quem é? Pedro. Então, quem ganhou a corrida na letra A foi Pedro. Coloque aqui o nome Pedro. E quem ficou em último lugar? Quem ficou com menos? Então, aqui, eu tenho 3.300, 3.300 novamente, 3.266 e 3.400. Então, o menor é 3.266. Quem foi que tirou esse aí percurso, esse tamanho? O Júlio. Então, quem ficou em último lugar foi o Júlio. Escreve aqui Júlio. Na letra C, ele pergunta, quantos metros o vencedor percorreu a mais do que quem ficou em segundo lugar? Então, a pessoa que ficou em segundo lugar aí, foram duas, na verdade. A Carla e a Daniela, que ficaram ambas com 3.300. Não foi assim? Então, quem ganhou, a gente sabe que foi aqui o Pedro. Então, quanto que faltava para a Carla e para a Daniela chegar a 3.400? Ora, elas tinham 3.300. Para chegar em 3.400, precisa só de 100 metros. Tá certo? Letra D. Houve algum empate? Se sim, qual? Houve sim, não é? A gente já viu aqui em cima que houve um empate entre a Carla e a Daniela. As duas ficaram com 3.300. Então, aqui a resposta é sim. Carla e Daniela ficaram em segundo lugar. Resposta da letra D. Estão compreendendo, gente? Qualquer dúvida, entre em contato com a tia Ju. Vamos agora para a próxima ficha da página 63. Ele diz o seguinte. Completo o diagrama. Esse diagrama, gente, é o mesmo, é bem parecido com o que a gente viu nas últimas fichas aí. Só que agora a gente vai tratar de outra unidade de medida, que é a grandeza de medida de volume, de capacidade, tá certo? Então, eu tenho aí nesse esquema, quando a gente vai tratar de outra unidade de medida, eu multiplico por 10. Mas, se eu tenho milímetros e quero transformar em centímetros, eu divido por 10, não é assim? Aí, agora a gente vai fazer sozinhos. Aqui, ó. Se eu tenho litro para transformar em centilitros, eu multiplico por 100. E se eu tenho centilitros e quero transformar em litros, eu vou fazer o quê? Dividir por 100, tá bom? Agora, o próximo. Eu tenho quilolitros e quero transformar em litros. O que é que eu faço? Ó, vai ser mil. A grandeza é 10, 100 mil. Eu vou multiplicar por mil. E a mesma coisa aqui, se eu tenho litros e quero transformar em quilolitros, eu divido por mil. Tá bom? Conseguiram acompanhar direitinho aí? Segunda questão. Observe as garrafas a seguir, depois responda o que se pede. Então, aí embaixo da segunda questão, a gente pode observar duas garrafas. Uma com dois litros e meio e uma com um litro e meio, não é assim? Aí, ele pergunta, qual é o volume do líquido da garrafa maior em mililitros? Gente, vocês estão lembrados que um litro é igual a mil mililitros? Estão lembrados disso? Eu espero que sim, tá? Então, se eu souber que um litro é igual a mil mililitros, eu consigo responder facilmente aí essa atividade. Então, 2.5 ou 2,5 litros, esse número aqui eu vou multiplicar por mil para me descobrir a quantidade em mililitros, não é assim? Então, quando eu faço essa multiplicação aí, eu vou descobrir que vai dar igual a 2.500 mililitros, certo? Letra B, qual é o volume do líquido da garrafa menor em mililitros? A mesma coisa, eu vou pegar 1.5 vezes 1.000. Então, isso aí vai dar 1.500 mililitros também, ok? Letra C, já está na próxima página, ele diz o seguinte, quantos copos de 250 rendem uma garrafa maior? A garrafa maior, gente, ela tem no total 2.5 litros, que é o mesmo que 2.500, não é assim? Mililitros? Não foi assim que a gente descobriu lá na letra A? Então, eu quero que vocês me digam quantas vezes eu multiplico 250 para chegar em 2.500. Eu sei que 250 mais 250 vai dar igual a 500, não é assim? E eu também sei que 500 mais 500 é igual a 1.000. Então, sabendo disso, eu já consigo aqui fazer a minha continha. 1 litro tem 1.000. Então, 1.000 mais 1.000, 2.000, ok? Então, dentro de 1.000, resumindo aqui, dentro de 1.000, vai caber 4 copos de 250. 250 vezes 4 não é igual a 1.000? Então, se dentro de 1.000 litros cabe 4 copos, 4 copos, mais, não são 2.000? Dentro do outro 1.000 cabe mais 4 copos. E dentro do 500, não é metade? Quem é metade de 4? 2, então cabe 2 copos. 4 mais 4, 8, mais 2, 10. Então, aí na letra C, eu sei que rende 10 copos, tá? Então, aqui a resposta são 10 copos. Façam as continhas, tá, galera? Vamos agora para a próxima questão, não é? Aí, a questão 3 do livro de vocês, que ele diz o seguinte, prestem atenção. Quantos copos de 250 rende a garrafa menor? Vamos lá. O copo de 250, gente, tá trocado aqui, mas no livro de vocês tá correto, tá? Essa letra D aqui, na verdade, no livro de vocês tá com terceira questão. E essa terceira questão tá com quarta questão. Quantos copos de 250 rende a garrafa menor? A garrafa menor é 1.500. 1.500 mililitros, não é assim? Então, dentro de 1.000 eu já sei que cabe 4 copos. E dentro de 500 eu já sei que cabe 2 copos. Quanto é 4 mais 2? 6. 6 copos. Certo? Vamos agora para a quarta questão. Complete as frases de cada balão a seguir em quilolitros, litros ou mililitros, de acordo com as situações. Vamos lá. Nesta pergunta que cabe em 2.000, o quê? Quilolitros, litros ou mililitros? Litros, não é, gente? Então, ou vocês colocam só o L ou põem no mililitros inteiro. Coloque 30, aqui embaixo é outra situação. Coloque 30 de gasolina no seu carro e ganhe um brinde. 30 é o quê? Quilolitros, litros ou mililitros? Vai ser litros também, tá, galera? Litros também. Vamos responder a próxima fichinha? E aí? Estão animados? A tia Ju está, viu? Então, vamos animar, galera. Vamos terminar aí. Essa página 65, na fichinha 14, ele diz assim, ó. Observa a embalagem de farinha abaixo e responda o que se pede. Então, aí eu tenho um pacote de farinha, né? Ele pergunta, quantos gramas tem um pacote? Quilogramas. Mas eu sei que um quilograma é igual a mil gramas. Não é assim? Então, quantos gramas tem esse pacote de farinha? Mil. Correto? Letra B. Uma xícara de farinha de trigo tem 120 gramas. Preste atenção nessa continha. Quantas xícaras completas rendem o pacote de um quilo de farinha? Vocês podem fazer da seguinte maneira. Vocês podem contar aí quantas vezes eu somo o 120 para chegar perto de mil, que é o mesmo que um quilo, tá? Mil gramas é o mesmo que um quilo. Ou eu posso estar pegando o mil e dividindo por 120, que também é fácil. Ó. Assim, aqui eu tenho mil, que é a quantidade de farinha em gramas, tá? Se eu divido esse valor por 120, vocês estão lembrados que a tia Ju ensinou que quando tem zero desse lado e zero desse lado eu posso cortar em quantidades equivalentes? Então, ficou só 100 dividido por 12. Quantas vezes eu multiplico 12 para chegar perto de 100? E aí, eu consigo multiplicar 8 vezes, tá, galera? 8 vezes 12 dá igual a 90. Eu tenho 90 para chegar a 100. Faltar quanto? 10. Eu consigo dividir 10 por 12? Não. Então, porque ela é menor, não é? Então, a conta termina aqui. Então, aí a resposta serão de aproximadamente 8 xícaras, tá certo? Aqui, a resposta da letra B, são de 8 xícaras. Não esquece de deixar a continha. Letra C. Carlos vai fazer uma receita que utiliza 20 xícaras de farinha. Quantos pacotes de 1 quilo ele precisa comprar? Gente, ele precisa de 20 xícaras. Eu já sei que em 1 quilo cabe 8 xícaras. Então, se eu somo aqui 8 xícaras, eu já sei que dá 16. Aqui, eu já sei que é o equivalente a 2 kg de farinha, não é? Mas, 16 para chegar a 20, ainda falta um 4, não é? Então, eu preciso de mais 1 kg para completar aqui, mesmo que sobre. Tá? Então, no total, aí vai dar quanto? 2 mais 1, 3. 3 kg. Então, Carlos vai precisar comprar 3 kg ou 3 pacotes de farinha, ok? Segunda questão, que está aí na página 66. A segunda questão, ele diz assim, ó. Você tem ideia de quanto produz de lixo diariamente? O gráfico abaixo indica a quantidade de lixo que, em média, cada um dos brasileiros produz em diferentes cidades. Então, aí tem um gráfico da quantidade de lixos, medido em quilogramas, nas cidades de Fortaleza, Rio de Janeiro, Manaus, Salvador e Brasília. Então, aí na questão da letra A, ele traz uma informação muito importante. Ele diz que a cada 0,1 kg, isso aqui é o mesmo que 100 gramas. Então, 0,1 kg representa 100 gramas, ok? Então, sabendo disso, quantos gramas uma pessoa que mora em Brasília produz? Aí a gente vai olhar lá no gráfico, em Brasília, onde foi que ele parou lá em Brasília? Brasília está aqui. Então, 1,6. Então, como é que eu faço? 1,6, multiplico por quanto para dar o valor? E aí? Por 1.000, não é, gente? Por que por 1.000, tia? Porque isso aqui, 1 kg, não é 1.000? Então, quando eu faço essa multiplicação aí, eu vou encontrar 1.600. 1.600 o quê? E aí? 1.600 gramas, não é, galera? Letra B. Que cidade é a campeã em produção de lixo? Então, é que produz mais lixo, gente. A gente vai olhar para o gráfico para descobrir. Então, é o maior. O maior está aqui. Que cidade é? Rio de Janeiro. Então, vocês vão copiar aqui, ó. Na letra B. Rio de Janeiro. Ok? Na letra C, dentre as cidades apresentadas, em qual delas as pessoas produzem menos lixo? Então, a gente vai olhar lá para o gráfico e vai olhar a que produz menos. A que produz menos é a que está mais embaixo, a barra. Então, a que está mais embaixo é essa daqui, ó. Que cidade é? Salvador. Então, aí, na letra C, a resposta é Salvador. Letra D. Quantos gramas de lixo, em média, cada cidadão de Fortaleza produz diariamente? A gente vai voltar lá no gráfico. Vai olhar a quantidade de Fortaleza. 1.4. A gente faz a mesma multiplicação que a gente fez lá na letra A. Então, aqui, tem 1,4 vezes 1.000. Isso aqui vai dar igual a 1.400 gramas. Já na letra E, e última questão, ele diz o seguinte. Dê uma estimativa, ó. A estimativa, não são valores exatos, tá? Em gramas, para a quantidade de lixo que uma pessoa que mora em Manaus produz. Então, veja bem, gente. Aqui no gráfico, ele não tem a quantidade exata aí para a cidade de Manaus. Entre 1.4, que é 1.400, e 1.2. Mas entre 2 e 4, não existe o 3? Então, eu posso dizer aqui, como é uma estimativa que ele está pedindo, ele não está pedindo o valor exato. Que a quantidade em gramas de lixo que uma pessoa que mora em Manaus produz, está entre 1.3 a 1.4. Que isso aqui é o mesmo que 1.300 a 1.400 gramas. Tá certo? E aí, conseguiram responder direitinho? Então, turminha do quinto ano, gostaram da nossa aula de hoje? Espero que vocês tenham acompanhado aí direitinho e tenham feito essas atividades aí da ficha, tá bom? Então, até semana que vem. Na próxima semana, a gente vai se encontrar com aulas usando o livro 2. Isso mesmo. Então, um grande beijo, turma, e até a nossa próxima aula. Vamos lá. Tchau.